A cerimônia de troca da bandeira nacional ontem na Praça dos Três Poderes marcou o início das comemorações da Semana da Pátria. Este ano, o 7 de setembro, comemora os 200 anos de independência do Brasil. A celebração da substituição da bandeira, considerada uma expressão do turismo cívico do país, foi comandada pela Marinha e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro e do ministro da Defesa e do comandante da Marinha. A cerimônia marcou o início das comemorações do 7 de setembro e do bicentenário da independência do Brasil. É um momento de muito patriotismo, de muito orgulho dos símbolos nacionais, é hora da gente colocar o nosso civismo. Ser patriota não tem a ver com ser militar, ser patriota tem a ver com amar o seu país e desejar o melhor futuro para a sua nação. O hasteamento da nova bandeira aconteceu ao som do hino nacional, seguido de uma bateria de salvas de 21 tiros de canhão. Quem participou da cerimônia na Praça dos Três Poderes também viu o desfile da Guarda de Honra e uma apresentação de músicas populares da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Muitos vieram de longe para acompanhar a festa e resgatar o espírito de civilidade. É muito emocionante, assim, é fantástico, é muito bonito tudo isso. Para participar, para ver a taroca de bandeira, para ouvir as músicas. É a primeira vez que eu venho, mas eu quero ver outras vezes, e caso alguém me chamar, com certeza eu vou vir. Segundo a Força Aérea Brasileira, Brasília abriga a maior bandeira do Brasil, fixada a 100 metros de altura na Praça dos Três Poderes. Ela é substituída todo o primeiro domingo de cada mês. O mastro especial, inaugurado na década de 70, é formado por 24 hastes metálicas que representam o diálogo e a convergência das unidades da Federação e dos poderes da República.